Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é manhã de bênçãos na presença de Deus. Deus abençoe você que acabou de acordar, está aí se preparando para ir para o trabalho ou quem sabe já está a caminho até mesmo trabalhando, que esse dia seja de milagres em sua vida, por mais difícil que seja a situação que você está vivendo e enfrentando, permaneça confiante no Senhor. Ele te dará forças para vencer esta batalha, para vencer os problemas da vida, não se entregue às decepções, às aflições, às angústias, porque Deus conhece, sabe de tudo que você está passando e te conduziu até este momento de fé para lhe dar a vitória. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração neste dia. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero convidar você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, para ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, sim você estará profetizando. Que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra deste dia. Eclesiastes 12, versos de número 1. Então, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem aos anos dos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento. Queridos, quando nós olhamos para esta palavra, nós contemplamos alguém que tinha experiência, com muita propriedade para frisar estas palavras, para destacar estas palavras. Quem escreveu estas palavras foram o sábio Salomão, já na sua velhice, com experiência de vida, já tinha vivido todos os detalhes que um homem pode viver nesta vida terrena. E ao ter estas experiências para si, ele compartilha com todos, ao iniciar a dizer, lembra-te do teu Criador. Queridos, sabemos que quem nos criou foi Deus, e nós devemos lembrar dele, o texto bíblico esclarece isso, lembra-te do teu Criador. Quantas pessoas, quantas pessoas nesta vida, se esquecem de Deus, não colocam seu entendimento no Senhor, outros só lembram de Deus no momento da luta, no momento da dor, da diversidade. Não podemos ser ingratos a Deus, temos que lembrar dele, temos que lembrar dele o tempo todo, ele deve ser prioridade e exclusividade em nossa vida. Ele diz, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Ele não está dizendo somente no dia da luta, da prova, da aflição, da enfermidade, mas ele está dizendo nos dias da tua mocidade. Enquanto tivermos graça, força, vigor, ânimo, disposição, precisamos lembrar do Senhor. Ele prossegue a dizer, antes que venham os dias, os maus dias em que cheguem anos, dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Porque queridos, a idade, ela avança para todos. Você que é jovem, você é moça, você é rapaz, você é adolescente, homem de Deus, mulher de Deus, que tem toda a força, graça, vigor, saúde. É preciso valorizar isso em sua vida. Aproveitar cada momento como se fosse o último. Abraçar, amar, perdoar, liberar perdão. Obedecer a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos. E ver uma vida de santidade na presença do Senhor. Para que chegue um dia que você possa declarar publicamente, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É preciso lembrar do Senhor. Antes que venham os dias maus, os maus dias. Dias em que você chegará a dizer, todos nós, não temos mais contentamento. Neles não temos mais contentamento. Nenhum de nós está isento disso. Independente da cor da sua pele, da classe social. Independente se você é rico, pobre. Um dia nós vamos chegar a este ponto. Se o Senhor não nos arrebatar antes desta terra. Em que nós vamos dizer, diante dos dias maus. Não temos contentamento neles. Não teremos mais a mesma visão. Não teremos mais a mesma saúde. Não teremos mais as mesmas forças. Porque a idade, ela avança para todos. A velhice, ela vem para todos. E ela vem trazendo consigo. A conclusão, o resultado dos nossos desgastes. Das noites não dormidas. Dos trabalhos. Para manter as nossas famílias. Da dedicação da nossa história. Até que um dia nós chegaremos a dizer. Eu não tenho mais a força de antes. Eu não tenho mais aquele vigor. Eu não tenho mais aquele ânimo. Não porque não queremos. Mas é porque o nosso corpo humano. Físico limitado. Não terá mais. A mesma disposição que antes. Deus marcou esta manhã. Esse dia. Para lhe dizer. Lembra-te. Lembrar é valorizar cada momento. Lembrar é valorizar cada oportunidade. Não fique apegado às aflições. Às angústias. Às decepções da vida. Ao medo. Alegra o seu coração nesta manhã. Você está vivo. Você está viva. Deus tem te abençoado. Deus tem prosperado a sua vida. Deus tem cuidado da sua casa. Quem sabe você estava dizendo. Está difícil para mim. Lembre-se. Poderia estar pior. Deus está cuidando de você. Lembra-te do Senhor. Valorize o Senhor. Seja fiel ao Senhor. E prepare-se para vencer. Porque aqueles que lembram do Senhor. Um dia também serão lembrados por ele. Lembra quando. Jesus estava pregado na cruz do Calvário. Com um bandido. Com um bandido. A sua esquerda e uma a sua direita. Um daqueles ladrões. Olhou para o mestre. Começou a acusar a ele. Enquanto o outro disse. Não. Nós estamos aqui. Porque merecemos. Ele não fez nada. E ele chegou a dizer. Ele não fez nada. Mestre. Rei. Senhor. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quando entrades. No teu reino. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje. Estarás comigo. No paraíso. Porque o ladrão pregado na cruz. Com seu coração. Arrependido e sincero. Porque não há um coração quebrantado. Arrependido e sincero. Que não alcance a misericórdia e o perdão de Deus. Ele se arrependeu de seus pecados. Ele se arrependeu de seus erros. E quando ele diz. Lembra-te. Ele estava dizendo. O Senhor perdoa-me. E o Senhor disse. Ainda hoje. Estarás comigo no paraíso. Foram palavras de perdão do Senhor para ele. Foi o Senhor mostrando que o Senhor lembra. E não esquece dos seus. Porque Deus é zeloso por cumprir com promessas. Lembra quando Ana clamava ao Senhor por um filho. Ela disse. Se o Senhor lembrar da tua serva. E te der um filho varão. Eu entregarei ao Senhor. Para que ele venha servir ao Senhor. Enquanto ele viver. E o Senhor se lembrou de Ana. E fez a estéreo gerar. E lhe deu um filho varão. De nome Samuel. Porque Deus é fiel. Para lembrar daqueles. Que não se esquece de Deus. Lembre-se que Deus tem te livrado. Deus tem te guardado. Deus tem te abençoado. Deus tem te sustentado. Mesmo nos momentos difíceis da luta. Porque Deus só prova os que ele ama. Não desista de lutar. Por mais difícil que seja. A situação que você está vivendo. Tem solução para o teu problema sim. E esta solução. Somente Jesus. Em Jesus você vai encontrar. Vamos orar agora. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. Te damos graça nesta manhã. Eu intercedo a Deus. Por todos aqueles que clamam. Por todos os pedidos de oração. Senhor abençoa a Patrícia. O Alex. O Samuel. Senhor abençoa o Fabiano Regu Silva. Alzira Silva. E família. Senhor abençoa a Zumira. O José Leandro. A família Senhor. Deus da Bíblia. Abençoa a Rafaela. O Rogério. A Aila. O Davi. Senhor abençoa a Beliene Santos. O Edivaldo. A Karine. A família dos teus filhos. Senhor abençoa a Vanessa Silva. O Marlos. A Maíra. A Valéria. O Edilson. A Eduarda. O Elias. A Silvânia. A Alessandra. A Andresa. O João. Deus da Bíblia. Eu intercedo agora pela Ana Cláudia. Pelo Wagner. Pela Poliana. Pelo Lucas. Pela família. Ó Deus da Bíblia. Senhor eu intercedo agora. Pela vida do Marcos. Da Esté. Abençoa a família. Deus da Bíblia. Eu intercedo agora Senhor. Pela vida da Arací Catarina Quevedo. Meu Deus abençoa o Rick e família. A Cleusa Maria. O Tadeu está nas tuas mãos Senhor. Faz o teu querer meu Deus. Confiamos em ti. Eu intercedo pela Maria da Luz. Pela Manuela Carvalho. Por Johnny Tica. John Isabel. Eu intercedo pelo Francisco de Assis. A Francisca Alves. A Patrícia Ericeira. Ó Deus da Bíblia. Abençoa Senhor. Áureo Fonseca e família. Abençoa Fabiana. Abençoa Fábia Maria. Ó Deus da Bíblia. Abençoa Maria do Amparo e família. Meu Deus abençoa Edivânia Queiroz dos Santos. Senhor eu intercedo agora pela Arací Catarina Quevedo. Deus da Bíblia. Nós clamamos ó Deus neste dia. E ministramos o teu milagre. Na vida da Rose. Na vida da Annalese Araújo. Na vida da Giannichelle Silva. Da Carla Emiliano. Do Alfa Amarinho. Abençoa Elton Feitosa. A Ana Paula. É no teu nome Senhor. Que todo embaraço caia por terra. Aquele que estiver enfermo seja curado. Restaura, restitui com teu poder meu Deus. Prospera a vida de cada um. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça. Que palavra mais oração. O resultado é vitória. Malido do Senhor Jesus. E amém. Dãi. Nunca me tem que ser feliz.